Opa, os caras da dropshot comigo, meu parceiro! Tu viu a audácia Juliana do cara? Eu já vi, eu não posso subir o vídeo, senão... Oh meu, tu vai se matar a renda aqui esse vídeo. Tu vai lembrar do Raul aí. Bobado tem que enfrentar com esses techs. Opa! Opa! Não. Não sobe, tem um cara na escada e outro de ranqueiro. Eles são precoces, quer ver? Ó. Vai! Fiquei iluminado. Os três, os caras são precoces, eu falei. Tchau! 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 O que você vai? Tchau! 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 Vai se fuder seu lixo, mano Derrubei, vocês são muito ruim, meu Meu Deus, eu sei Vocês são ruins demais, meu Eu tô do placa agora, mano, desculpa Ah, meu Matei Ah, ele é bem triste Otários E eu volto Ai, gente, deu uma dor de frente Vou matar o cara, quer ver? Sai daí, abre a porta, abre a porta Só abre a porta que eu vou matar o cara Te liga, te liga Abre a porta aqui O cara tá no teto, dá pra ver ele daqui Só dá uma abridinha Toma O que eu falei? Pra matar mesmo, meu Abre a porta 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 Eu acho que no inverno Se algumas pessoas se vivessem melhor Está mal Eu tenho que salvar esse aqui Eu tenho que salvar esse aqui Afa E o cara da vida ainda Vamos lá também Eu só não se instalei o vim ainda por causa do pro groups Pira pra depois ou se dá um? Mas eu falei que pira A gente jogou hoje da tarde Dependendo do horário eu até jogo Eu vou usar aqui Se não for tarde eu jogo E isso eu acho que eu vou ter escala 3 escala 3 escala 3 escala 3 escala 3 escala Não, deixa eu ter Merda Derrubbei mais um Tirei placa do outro Derrubbei um Derrubbei outro Derrubbei outro Derrubbei outro Eu lembrei Eu lembrei o squad inteiro de bazuca Os cara procurando também Vai viajando o cara Tá tirando E os cara te procurando Descala Descala Tem um os chugas indo na direção do inimigo armando mena anti-tanque meu quero ele da um golpe também é ele xp é as prioridades aaa o gasta a vida ataque de dispersão inimigo vamos lá nos vamos lá o as 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 o as as Eu quero uma armadilha! Eu tô eliminado! Pra caralho! Minha troca, cara! Eu tô eliminado! Pega a minha taca da mão dele pra te ver! Que? Pio!